Quem mais tá amando a nova versão de Pantanal? Tudo bem, tudo bem. A novela ainda tá no início, mas vamos combinar que não dá vontade de desgrudar os olhos da telinha, não é mesmo? Então, pra continuar nesse clima, eu, Letícia Lopes, trouxe uma lista com outras 5 novelas temáticas parecidas e que nós, da Ana Maria, temos certeza que você vai amar. Nos encontramos depois da vinheta. 1. Cabocla Pra começar a lista com o pé direito, vamos relembrar um pouco da novela Caboclo. A trama é uma adaptação do romance homônimo de Ribeiro Couto e já foi exibida mais de uma vez pela TV Globo. Sem dúvidas, a rivalidade entre os coronéis Boanerges e Justino entrou pra história da dramaturgia brasileira. Sem falar, é claro, no triângulo amoroso entre Zucca, seu noivo Tobias e o advogado forasteiro Luiz Jerônimo. Não tem como não amar um romance desses, não é verdade? 2. Renascer E por falar em novelas que entraram pra história, não tem como deixar de fora dessa lista a trama Renascer, de 1993. A novela contava a história do fazendeiro José Inocêncio e, principalmente, sua relação com o filho caçula, João Pedro, com quem não tinha uma boa relação após a esposa morrer no parto dele. E vocês sabem como as novelas são, né? É claro que José Inocêncio teria um rival. E adivinhem? Pai e filho se apaixonam pela mesma mulher. 3. O Rei do Gado E se o assunto é rivalidade entre famílias, é claro que temos que relembrar da icônica O Rei do Gado. A novela contava a história da briga entre as famílias Mezenga e Berdinasi, que, além de rivais, eram vizinhas. Então, do ódio entre essa família, surge um amor proibido. Enrico Mezenga e Giovanna Berdinasi se apaixonam perdidamente e lutam contra a rivalidade de suas famílias em prol do verdadeiro amor, gerando toda uma saga familiar muito boa de acompanhar. 4. Araguaia Uma das tramas mais recentes da lista de hoje é Araguaia. A novela não foi um sucesso de audiência, mas conseguiu conquistar o público com o enredo que contava a história de um homem que desafia o seu destino pra viver o amor e lutar pela justiça. Com o cenário maravilhoso do interior do Mato Grosso, o público teve a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a cultura, fauna e flora dos arretórios do Rio Araguaia. 5. Velho Chico Quando o assunto são novelas que nós amamos, entre as queridinhas do público está Velho Chico. A história de protagonistas de duas famílias rivais que se apaixonam e por isso dão início a uma verdadeira guerra que deixou o público vidrado na telinha e lidando diariamente com aquele gostinho de quero mais, o melhor da trama é que, assim como Pantanal, Velho Chico conta com três fases diferentes. Impossível não amar, né? Isso sem falar, é claro, naquele elenco maravilhoso. Antes de finalizar o nosso vídeo, eu quero saber qual dessas cinco tramas é a sua favorita? E o que vocês estão achando na nova versão de Pantanal? Deixem as respostas aqui nos comentários e até a próxima, pessoal!